Grande Márcio! Fernando Rossi! Bem-vindo a nossa live aqui na TVTEC Jundiaí. Muito obrigado por ter aceito o convite, viu? Imagina, é um prazer imenso, Márcio. Quanto tempo eu não te vejo, né, cara? Que satisfação incrível, em nome do Davi, que me convidou. É, então, não, vou te falar uma coisa. O Fer é o seguinte, o Fer eu fazia aula com ele, aquelas aulas de body pump, body tudo. O Fer saía, parecia que ele tinha acabado de tomar um banho de terno, é bonito. Eu saía pronto pro Sabu, ali, que já tava me esperando na saída. Porque eu não tinha condição. Mas você sempre foi um ótimo professor, Fer. Eu tô muito feliz de poder entrevistar você. Primeira vez, acho, que eu converso com você, né? É verdade, Márcio, é verdade. Eu também estive fora há bastante tempo, né? Até antes da academia performance fechar. Naquela época foi uma época muito boa, muito incrível, né? Aquilo não era aula, aquilo lá realmente era uma terapia corporal e mental, né? Eu tenho ótimas lembranças, carrego bastante memórias boas comigo, ex-alunos que sempre falam comigo. Então, foi uma época muito legal, né, Márcio? Mas aqui, profissionalmente falando, é a primeira vez que a gente se encontra. E eu fiquei muito feliz com esse momento, cara. Espero contribuir mais um pouco, não só pra TV Tech, mas pra Jundiaí também, né? Que a gente tá começando a ver uma luz no fim do túnel aí. Então, vamos falar um pouco de exercício, vamos falar um pouco de guardar de vida, pra esse pessoal entender que a gente tá tomando um pouco de ar, mas tem que saber se cuidar, tem que saber o que tá fazendo também, pra não se machucar. Com certeza. Fer, antes da gente começar a falar e dar algumas dicas, orientações pras pessoas e falar sobre a importância do exercício físico nesse momento, eu queria saber, pra você como professor, como é que foi receber a notícia de que tava chegando um vírus que tava parando o mundo e a gente ia precisar parar também nesse momento? É, Márcio, no primeiro momento foi um pouco assustador, né, cara? Eu ainda tenho alguns... Como eu morei aquele tempo fora, como eu te falei, tinha bastante contatos... Isso, meu irmão ainda mora lá, enfim, a gente conseguiu estabelecer, manter uma conexão com o pessoal ainda. Então, essa notícia, ela já vinha chegando até um pouco antes, pra mim, no sentido de, não só das informações em mídia, mas porque já tava acontecendo isso lá fora, o meu irmão, por exemplo, que mora lá em do Mar, que o pessoal conhece ele também, já tinha passado essa notícia, então a gente tava meio que se preparando, claro que a gente não sabia que ia ser de grande escala, né, a gente achava que fosse uma coisa mais momentânea, algo que fosse passar até meio que rápido, mas eu admito que mesmo assim foi um impacto muito grande, até porque no primeiro mês, né, a gente ficou bem inseguro, os meus alunos particulares também de personal ou da academia runner, que é onde eu trabalho hoje, estavam um pouco assustados, então a gente ficou um pouco recuados, até falando, pô, vai voltar ao mês que vem, então foi assim um pouco assustador no primeiro momento, mas eu acho que depois foi ficando um pouco mais até preocupante, viu, Márcio, porque a expectativa era de retorno a curto, médio prazo, a gente não sabia que ia tomar essa dimensão, né, de quatro, cinco meses, né. Pra você como professor, como é que foi, né, você agora não como pessoa, mas como professor, que tem alunos, que tinha gente se exercitando, como é que você viu esse caminho? Então, no primeiro momento, eu até atendi o que os meus próprios alunos preferiram fazer, né, tinha um pouco de receio, acho que o conceito online no Brasil ainda não estava tão apto, muita gente utilizava, mas não era tão comum, né, eu sei que lá fora é mais, é um pouco mais, era mais utilizado, então houve um recuo, eu particularmente também preferi, optei, os meus clientes também optaram, a academia onde eu presto o trabalho, o serviço também optou por esse recuo, fiquei um pouco mesmo no gelo ali, aguardando o que ia acontecer pelos próximos 30 dias, foi como se fossem umas férias forçadas. Aí, obviamente, vendo que não ia ter muito progresso, a gente começou a expandir, começou a mudar o nosso mecanismo de trabalho, então eu tinha uma porcentagem grande de alunos que optaram pelo treinamento online, conseguimos aí melhorar as nossas ferramentas de exercícios, opções de treino, então, meu, a gente conseguiu explorar um campo que no Brasil ainda era pouco fértil, né, lá fora o pessoal usa mais. Então, aí, depois do segundo mês, eu acho que a academia, eu lembro que parou próximo 19 de março, eu lembro que meados de maio ali, finalzinho de abril, comecinho de maio, é, a gente ficava sempre projetando, né, poxa, vai acontecer agora, não vai, vai voltar, os meus alunos ansiosos, eu falei, gente, enquanto as coisas não acontecem, a gente precisa realmente ter alguma outra ferramenta, alguma outra possibilidade, eu não posso deixar vocês na mão. Claro que nem todos ficam muito à vontade com a câmera, nem todos optaram, alguns estão voltando essa semana, depois da liberação aqui, de um dia aí, né, das academias, tudo mesmo com restrição, mas conseguimos passar, acho que foi um pouco assustador, mas conseguimos passar. Você sabe, Fer, que eu tive uma impressão, e eu acho que todo mundo que faz um, pelo menos, um mínimo de exercícios, aliás, essas pessoas que estão assistindo a gente ao vivo, que esse programa depois vira podcast, e também é reprisado na TV, no canal 24 da NET, mas quem estiver assistindo, quiser comentar, se está fazendo exercício, se parou, se começou a fazer depois, eu comecei a tentar achar alternativas, assim, né, eu comecei a, sei lá, fazer essas aulas de power dance em casa, comecei a caminhar bastante, porque eu faço natação, na verdade, eu comecei a perceber o quanto eu estava, nem sei se eu posso falar isso, você me corrija, mas o quanto eu estava começando a me sentir atrofiado, como eu estava me sentindo menor, como eu estava me sentindo preso, né, porque a gente faz natação ainda, que, né, ou quem faz crossfit, mas eu comecei a me sentir uma pessoa atrofiada, que não estava se mexendo tanto o quanto eu me mexia na vida normal, por exemplo. Isso foi normal? e eu ia falar pacientes, não, não é? Não, os meus clientes, os meus alunos, né? Seus alunos, na verdade. Seus alunos, é isso, claro. E eles criam isso também? Com certeza, Marcio, eu acho que, assim, inclusive a gente também sentiu, né, eu também, assim, eu sei o quanto você é ativo, lembro de você das minhas aulas, sei o quanto você gosta também de base a atividade física e sabe da importância, eu também, mas eu acho que juntou um pouco da tensão também daquele momento, né, Marcio? Isso não foi só o fato de estar parado. Eu acho que quando a gente sai de férias ou quando a gente fica um tempo um pouco mais, sei lá, de repente duas semanas aí que você pega uma viagem e não consegue fazer tanto exercício, você pode perceber que a gente não sente tanto essa angústia ou essa sensação. Então, eu acho que foi uma junção de fatores ali, na verdade. Eu acho que teve aquele medo, teve aquela tensão, o que vai acontecer? Poxa, eu não posso pisar fora de casa que eu vou me contaminar. Lembra que no início foi muito... Claro que é assustador, a gente não está, obviamente, menosprezando a situação, mas no começo foi muito mais aterrorizante, né, Marcio? A gente tinha aquele medo mesmo de, nossa, se eu tossir, pronto, eu acho que não vou estar mais aqui. Então, eu acho que foi uma junção de fatores. Esse atrofiamento que você falou, eu acho que foi uma junção. Eu acho que o pessoal depois percebeu também que, claro, você passou duas, três semanas praticamente sem sair de casa, né? O que a gente faria, sei lá, que fosse uma caminhada ou que fosse... Naquele momento inicial, se você não me... Se você pode agora me corrigir, a gente nem saía de casa, né, cara? A gente ficava muito mais tempo em casa. Então, foi uma junção, foi uma junção aí com atenção, com medo. Existiu sim, viu, Marcio? Foi muito verdadeiro isso, cara. E eu acho que fazer exercício em casa também tem uma diferença gigantesca, né? Primeiro que quando você está numa academia ou quando você está ao ar livre, você recebe aquilo, recebe o exercício de uma outra maneira, né? E você fazendo a sua casa sozinho, a preocupação se você está fazendo o certo, se você está fazendo o exercício certo para você, né? E ainda misturado com essa tensão que estava rolando, é muito complicado. A Elaine Paulista falou que faz circuito de exercícios funcionais. Eu teve uma época que eu comecei a fazer também, mas eu comecei a ficar preocupado, porque eu achei que minha lombar não estava legal. Eu acho que tem essa preocupação também, né? De como a gente vai se sentir no corpo. É, Márcio, eu sou muito cuidadoso com os meus clientes, desde sempre, a gente pode achar que o exercício físico é algo muito simples de ser feito, um simples agachamento ou uma flexão de braço, mas é um exercício, é uma atividade complexa. Então, assim, é óbvio que eu não estou desestimulando ou não falando com as pessoas que fazerem muito, pelo contrário. Eu só acho que hoje em dia a gente tem muito mais acesso e isso inclui profissionais qualificados, conhecidos, seja na academia onde você frequenta ou alguém que você saiba que tem o CREF, que tem uma posição profissional na área para pelo menos orientar. Você falou, poxa, eu sinto minha lombar. Então, assim, para a gente que está doado do carro, passar a orientação, mas, por exemplo, o Márcio, por exemplo, poxa, tem uma dor na lombar ou um desconforto, não sei se é uma hernia ou alguma coisa, passar uma opção. Então, hoje, por exemplo, eu estou ministrando já há algum tempo, uns dois meses e meio, três meses, aulas online pela academia que eu presto serviço, que é a Academia Hunter. E, obviamente, a gente tenta simplificar o máximo possível para que as pessoas realmente não se machuquem. Porque, repito, parece muito simples, mas não é que eu quero, de fato, complicar. Muito pelo contrário, é facilitar e conscientizar as pessoas que, assim, faça com certeza, mas tenha o mínimo de orientação e respeite os seus limites. teve um desconforto, teve uma dor, teve... Para imediatamente, procura o profissional, porque não é normal. O legal é você se sentir bem é procurar algo simples e eficiente. Pedro, uma coisa que eu acho legal também falar, que eu aprendi muito fazendo as aulas com você, com os outros profissionais, enfim, de outras academias. Eu acho que é o quanto muda a nossa cabeça, é a saúde mental também. E, neste momento, a gente está precisando muito se exercitar para mexer um pouco e liberar esses hormônios todos para a gente se sentir melhor. Eu acho que isso foi mais importante e eu acho que você pode falar também sobre isso. Eu não tenho dúvidas, Márcio. A saúde mental já é uma questão que vem sendo, se não mais discutida, do que a própria saúde física ou numa proporção totalmente igual. A gente sabe o quanto é importante a gente cuidar do corpo e da mente. E eu não tenho dúvidas com esses 20 anos de carreira em agregar esse tipo de informação para os alunos para eles entenderem que o corpo está totalmente associado à sua mente. Então, quando você faz uma atividade, repito, que te traga um prazer, que seja uma atividade controlada, que tenha um bom profissional, vamos deixar isso bem claro, não precisa necessariamente a gente tende a associar muito a efetividade do treino se realmente a gente chegar num limite máximo, né? Ou seja, se não doeu, não funcionou, ou se eu não trapacei o meu limite, ou se eu não chorei no final do treino, se eu, claro que, entre aspas, se eu não morri, não foi bom. Muito pelo contrário. Se as pessoas soubessem que uma caminhada de 30 minutos controlada, eu digo de uma maneira moderada, com a sua frequência cardíaca moderada, e existe um efeito já muito positivo no corpo e no cérebro e na mente, a gente entenderia que tudo que a gente pode fazer não precisa ser no extremo, no máximo. Então, agregando com o que você está dizendo em relação à mente, eu quero dizer o seguinte, você consegue ter essa sensação, isso já é fisiologicamente comprovado, com o estímulo mínimo do exercício para essa sensação de bem-estar, para você se sentir um pouco mais tranquilo, para você dormir melhor, para você descansar melhor. A gente viu que nessa época aumentou muito as mentes aceleradas, a ansiedade, até a própria depressão. É claro que o que eu estou dizendo aqui não vai curar, porque isso são doenças que precisam de um tratamento mais profundo, mas ele pode ajudar, sim, a você ter um sono de melhor qualidade, você ter um exercício. Ou seja, quando a gente fala de mente, Márcio, eu posso talvez colocar para você isso, não só pensar na questão de esparecer, de a gente esparecer, de você sair, que isso já é ótimo, poder ver outras pessoas, socializar, o exercício mesmo, ele agrega, é um agregador. A academia é um lugar agregador de pessoas, socializar é muito bom, isso faz bem para a mente. Agora, no que se refere a exercício, que é a minha área, eu falo para você com segurança, para a sua mente funcionar e já ter o mínimo de raciocínio, de tranquilidade e um pouco de desgaste físico, você parte de uma atividade de 30 minutos de caminhada já surte um efeito muito positivo. Entendeu? Isso é maravilhoso, você falou de socializar, mas eu volto àquela história, que você saía pronto para desfilar na São Paulo Fashion Week e eu pronto para ir com o Hopi Rádio para a Hora do Horror. Eu saía desse nível, mas tudo bem, deixa eu falar, é um fernificável, é um fernificável. Eu falo de uma coisa, vocês voltaram à academia agora, essa semana já? É, a academia runner está voltando oficialmente amanhã, obviamente com restrições, enfim, com os agendamentos, seguindo os protocolos não só de higiene, de limpeza, mas também os protocolos de academia, mas amanhã retorna oficialmente, pelo menos para os alunos e as aulas de ginástica, provavelmente a partir da segunda-feira, da próxima segunda-feira. Como é que vocês estão se preparando para isso? Você como professor, como é que vocês prepararam a academia? O que é que vai poder fazer? Eu estou bem curioso para isso. Eu estou contando nadar, nadar não pode ainda, gente, pelo amor de Deus. É, o ambiente aquático, ainda mais a gente sabe da temperatura da água, que hoje a gente não trabalha mais com água gelada, é difícil ter uma academia, a gente tem um problema com a bactéria, enfim, tem que tomar muito cuidado com essa troca de, os próprios vestiários vão estar um pouco mais restritos agora. Em relação à academia runner, é, em relação à academia runner, a gente recebeu orientação sempre aí da empresa nesses últimos tempos, a gente vem se preparando, é claro que ela vai trabalhar em dois períodos com o limite reduzido por hora, né, então os alunos obviamente vão ter que fazer um agendamento sempre prévio, isso vai ser diariamente, né, faz um cadastro lá no Instagram da runner, lá tem o link, e você, por exemplo, o Márcio vai treinar amanhã às 5 horas da tarde, você vai entrar em contato com eles pelo agendamento, e vai programar o seu horário, você vai ter aí 60 minutos para utilizar a academia, podendo fazer só um agendamento por dia. Ah, então tudo agendado agora, tudo agendado diariamente, Márcio, diariamente, inclusive eu como personal, também vou precisar fazer dessa mesma maneira, mas um pouco mais simples, né, a gente faz só um agendamento de uma hora e consegue trabalhar o dia todo, já os alunos vão ter que fazer isso porque daí é um controle da empresa, né, existe um, o próprio governo, a prefeitura colocou dos 30% de ocupação, então a gente vai considerar aí um X de pessoas por hora na academia por segurança. Já as aulas em grupo, a partir da semana que vem, vão ter as restrições de espaço, vão ter as janelas abertas, vão ter algumas, algumas restrições, não tem como, mas pelo menos vai dar para voltar com a aula em grupo também controlada. Ah, tipo a aula de, por exemplo, de jump? Por exemplo, eu dou aula de spinning atualmente, somente, eu fiquei só com a aula de spinning, tenho os meus clientes com as minhas aulas de luta funcional, mas na academia tem as aulas de local, as aulas de step, as aulas de dança, e aí isso vai ser recolocado, a gente está com a área preparada para receber os alunos, também com um agendamento prévio. Que loucura, né? Entendeu? É, a gente tem que se adaptar. E as suas aulas de personal, você está fazendo ao ar livre, por exemplo? Sim, então, eu tive, na verdade, foram vários perfis, tipos de alunos nesse momento, alguns mantiveram online mesmo, eu faço o trabalho como eu estou fazendo com você aqui, e alguns eu estou indo até a casa... E funcionou? Deixa eu te cortar nessa. Funcionou? Claro. É. Pois não. Desculpa, Marcio, deu uma... Porque muita gente, eu tenho amigos também que são professores. Voltei? Voltei? Voltou, voltou. Perdão, isso, isso, voltou, pode perguntar, voltou. Eu fiquei curioso, porque assim, eu tenho amigos também profissionais da área que estavam dando aula online, falaram sobre, o que mudou nessa... Porque quando você está com o profissional ali do seu lado, ele vai te estimulando, né? Claro, ele está na sua frente, digitalmente falando, mas, às vezes, dá aquela enganada no peso. Ah, colocou cinco, coloquei cinco, mas está um aqui. Sim, sim. Não, Marcio, eu vou falar por mim agora, funcionou e muito bem, tá? Eu acho que assim, eu tive talvez o privilégio e também acho que o benefício dos meus alunos estarem há bastante tempo comigo, mesmo eu tendo voltado no final de 2017, a grande maioria dos meus alunos estavam comigo antes de parar na epidemia aí, pelo menos há mais de seis meses ou um ano. Então, o que isso facilitou para a gente? A minha linguagem, a metodologia que eu uso, a minha maneira de falar, as ferramentas que eu utilizo, nós fizemos assim, estamos fazendo quase o impossível que seria de fazer em casa com treinamento seguro. Então, isso para mim, eu acho que assim, você contratar um serviço online, é claro que eu vou usar outras ferramentas, mas é claro que você vai ter que ter um pouco mais de cuidado, vai ter que ter um pouco mais de paciência, no sentido de orientar essa pessoa nova. Então, assim, para mim, como você perguntou, funcionou muito bem, Marcio. Os meus alunos acostumaram com a minha linguagem, com a minha forma de falar, já estavam habituados aos meus comandos, né? De treino, de postura, de respiração, de olhar, enfim. Então, isso ajudou muito. se ele estava fazendo com garrafas de água ou com halteres ou numa academia ou simplesmente num quadrado, a gente conseguiu pelo menos dar o estímulo, despertar a musculatura e aí vem aquele retorno que você falou da mente, de terminar a aula e a pessoa fala, puta, que delícia, eu não sabia que dava para fazer isso com nada e fizemos tudo. Então, foi muito legal. Está sendo muito positivo, Marcio. Percebe que agora vai mudar um pouco a maneira, já que a gente está falando dessa coisa digital, né? Vai mudar a maneira dos professores também entrarem em contato com os alunos? Você acha que a gente vai caminhar, agora que a gente está meio que voltando, né? Flexibilizando, na verdade, não voltando, flexibilizando um pouco as nossas atividades. Você acha que agora a gente vai dar essa misturada, mesmo quando tudo passar, a gente vai ter ainda esses alunos que querem fazer aulas online? Com certeza, Marcio. Eu não tenho dúvida que mudou realmente a cara e a figura do perfil do nosso trabalho, tá? Eu sou uma pessoa, você sabe, você já era o meu aluno e amigo há muito tempo, então, assim, eu sou uma pessoa que gosto do grupo, gosto do contato, gosto de corrigir o aluno, de olhar, de dar dicas, então, eu acho que isso é um perfil de profissional também, mas hoje abriu um segmento e eu te falo que lá fora já era bastante comum, então, aí vai, eu acho que só ampliou e valorizou mais o nosso trabalho, então, mudou e mudou muito para melhor, Marcio, na minha opinião. Eu acho que agora vai ser um momento de retomada, mas, por exemplo, eu tenho alunos idosos que não vão voltar no momento, vão continuar fazendo algumas aulas online, alunos que têm algum tipo de patologia, alunos que têm alguma restrição ou que tomam algum medicamento ou que não pode se expor tanto ainda, então, vai permanecer comigo, as coisas não vão voltar 100% ao normal, entendeu? Ou prefere que, de repente, eu faça um trabalho presencial, mas que eu continue indo na casa da pessoa. Então, acho que mudou muito, Marcio, mas eu vejo isso como algo muito positivo. Claro que o profissional que se dispôs a reinventar, a readaptar, a recriar essa situação toda, porque para quem ficou esperando a coisa acontecer, ia ficar muito mais difícil num momento como esse. Fê, para a gente encerrar, que exercício você indicaria para qualquer pessoa? Que pena, cara, já teria que começar mais com vocês aqui. É verdade. Quase meia hora de falando aqui, passou correndo, passou correndo, como eu estou fazendo. Outro dia eu fui tentar correr, mas minha batata na perna começou a dar uma fisgar e você falou, opa, não serve para mim. Aliás, é por isso que eu queria te fazer essa última pergunta. O que você indicaria para as pessoas fazerem de exercício, quem não puder sair de casa, algum exercício simples que ela possa fazer em casa? O que você indica? Marcio, é muito complexo. Eu acho que assim, o meu profissionalismo, ele não pode perder a responsabilidade de eu passar alguma coisa para alguém aqui e não só comprometer o meu trabalho, mas comprometer as pessoas. Então, a minha orientação agora não é, ah, o polichinelo, o agachamento, o fight funcional. A gente está disponibilizando aulas online pela própria Academia Runner, assim como outras empresas estão fazendo e é claro que a pessoa pode acompanhar, tá? Mas independente disso, a minha orientação é movimente-se. Se você acompanhe, por exemplo, uma aula de um professor que você confie e que você conheça, ou se você não tem, pergunte para uma pessoa porque hoje o nosso meio ampliou demais, Marcio. As pessoas entenderam que não é só a estética, que é a saúde e o que a gente vende e promove é a saúde, é a qualidade de vida. Então, se você não conhece talvez um professor ou tem um pouco de receio, com certeza, além do acesso hoje na internet que é algo, parece que a gente está falando um papo de tio aqui, que eu tenho tantos anos mas eu te conheço já os minutos. Abafa, abafa, Marcio, não entro nesse detalhe. Mas o que é legal porque isso, além de facilitar para as pessoas terem o acesso, elas vão se sentir segura para fazer. Então, assim, acesse a academia, por exemplo, a academia Hunter não é porque é a empresa que eu trabalho, que eu fui coordenador e que eu respeito muito, assim como outras academias, você sabe que eu trabalhei já em tantas academias de Jundiaí. Eu acho que, assim, se você confia, se você sente que aquele trabalho é seguro ou conhece alguém e pergunta, olha, eu quero fazer essa aula. É a melhor maneira de orientar, Marcio, porque como eu te falei, não precisa ser três horas de exercício, você não precisa correr uma maratona, você precisa entender o que faz bem para você. Se você é uma pessoa, claro, sedentária, se você tem algum tipo de patologia, se você tem algum tipo de vício, alguma coisa que pode atrapalhar esse desempenho, o seu médico é a primeira pessoa a te liberar. A segunda pessoa é o professor de educação física. Se você não sabe, pergunta para alguém porque com certeza o seu vizinho alguém vai conhecer e fala, olha, pode fazer a aula online daquele professor porque a aula é segura e eu já convido aqui as pessoas, é claro, que quiserem conhecer o meu trabalho, com certeza, sigam, porque daí a gente consegue, tem a segurança para passar. Então, eu prefiro não sugerir séries, intensidade, repetição, até porque a gente poderia tirar uma live só para falar disso e será um enorme prazer. Mas uma caminhada, como você disse, por exemplo, para quem não tem problema de coluna, uma caminhada pelo menos. de 30 minutos numa sensação de esforço e uma intensidade moderada onde você se sente confortável, você já vai ter um retorno, uma resposta positiva fisicamente falando, mentalmente falando, os seus hormônios, beba bastante água durante o exercício, tenta se hidratar corretamente, eu acho que isso é o mínimo. Então, se tiver que indicar um tipo de atividade física, por mais simples que seja com os devidos cuidados, a caminhada de 30 minutos, ela é, sem dúvida, é super equilibrada. Fer, muito obrigado, fique bem nesse momento, boa volta para você agora na academia, nas suas aulas, e que tudo isso passe logo para que você possa continuar incentivando tanto as pessoas a se exercitarem e principalmente a ficarem com a cabeça bem. Obrigado, Fer. Imagina, Márcio, eu agradeço pela atenção, pelo carinho mais uma vez, estava com saudade de você, do pessoal, a gente acaba, a gente esquece dos, não esquece das pessoas, a gente esquece um pouco dos momentos, e aí quando a gente começa a conversar, jamais. cara, foram momentos muito legais, isso vale a pena relembrar. Me coloco à disposição 100%, Márcio, das pessoas que estão assistindo o vídeo depois também, entre em contato comigo se tiver dúvidas, que eu estou aqui para esclarecer, para contribuir no que vocês precisarem referente aos exercícios físicos, atividade física, Márcio. Obrigado mais uma vez a você, ao Davi e toda a equipe da TVTEC Jundiaí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Fer. Valeu, abraço. Valeu. Até mais. Um grande abraço. Tamo junto. Valeu. E aí E aí E aí E aí